Pessoal, olha o que aconteceu com Maria Massal cantando Na Igreja Assembleia de Deus, Madureira, na Matriz Olha o que aconteceu, veja até o final Quem vê a Maria Massal adorando a Deus, multidões cantando os louvores dela Vê isso acontecer, porque lá atrás, Deus fez para essa jovem uma promessa E Ele cumprirá a promessa na sua vida Amém